A CIDADE NO BRASIL 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 NEM UM É IGUAL AO O OUTRO CADA UM NEM FISICAMENTE NÃO SÓ FISICAMENTE QUE NÃO É EXATAMENTE IGUAL PODE SER PARECIDO PODE SER GÉMEO MAS NÃO É IGUAL MAS PRINCIPALMENTE A ALMA DA PESSOA O SEU CARÁTER AS SUAS QUALIDADES E SEUS DEFEITOS VOCÊ É EXCLUSIVO EU SOU EXCLUSIVO ELE É EXCLUSIVO TODOS NÓS SOMOS EXCLUSIVOS ISSO JÁ É UM PONTO DE REFLEÇÃO QUE A PESSOA PENSA E A PESSOA Muitas VEZES SENTE PARTE E EU QUEM SOU? QUEM SOU EU? A PESSOA DIZ E ENTRA COMPRANDO NÃO VOCÊ É EXCLUSIVO DESDE ADAMA RISHON DO PRIMEIRO HOMEM ATÉ O ÚLTIMO HOMEM QUE VAI TER NA FASE DA TERRA VOCÊ NUNCA EXISTIU UM EXATAMENTE IGUAL A VOCÊ ABRAHAM ABINO CONTA O MIDRAJ QUANDO ABRAHAM ABINO FOI JOGADO POR NIMBROT IA SER JOGADO POR NIMBROT NA FORNALHA DE FOGO A SHEM O ANJO GABRIEL QUERIA SALVAR ABRAHAM ABINO MALACH GABRIEL E DICE A SHEM ELI EYEHIDI ABRAHAM ERA ÚNICO NA FASE DA TERRA PROCLAMANDO MONOTEÍSMO ÚNICO NA FASE DA TERRA CONTRA TODO Y CONTRA TODOS CONTRA TODO Y CONTRA TODOS ABRAHAM ABINO ÚNICO ABRAHAM ABINO EYEHIDI FOI ÚNICO E ESTA FORÇA DE NOSOS PATRIARCAS ENTRE ELES ABRAHAM FOI E DESCE NAS FUTURAS GERAÇÕES EN TODOS NOIS COMO EXPLICA RAFAIM E BOLOGEN EM PIRQUEABOT QUE TODAS AS QUALIDADES QUE TINHAM NOSOS PATRIARCAS NOS AZERDAMOS DENTRO DO NOSOS GENES DENTRO DO NOS SANGUIDES VOCÊ ABRAHAM ABINO EYEHIDI ERA EXCLUSIVO INDIVIDUAL VOCÊ EU ELE TAMBÉM SOMOS EXCLUSIVOS INDIVIDUALS MAIS UMA PROVA NA HORA DOS DEIS MANDAMENTOS OS DEIS MANDAMENTOS FORON FALADOS EN SEGUNDA PESSOA ANOCHI DIZE A DEUS ASHEM ELOKEHA ELOKEHA EN SEGUNDA PESSOA ASHER OTSETIHA QUE TE TIREI DO EGITTO E ASI POR DIANTE DIZE O NAJMANIDES EXPLICA LÁ NO LUGAR QUE O MOTIVO QUE OS DEIS MANDAMENTOS FORON DITOS EN SEGUNDA PESSOA PARA QUE? PARA TE ENSINAR QUE VOCÊ CERTO QUE CADA UM VAI SER COBRADO QUE NO DIGA VOCÊ NO DIGA OLHE A VOCÊ EU PORQUE VOCÊ NO FEZ TAL COISA O PORQUE DEIXÓ DE FAZER TAL MITZVAH É PORQUE TABO NA MODA ESTABO NO MEIO TODO MUNDO FAZ ASHER OTSETIHA DEUS FALOU COM VOCÊ EXCLUSIVO E VOCÊ NÃO SE IMPORTA DOS DEMOIS VOCÊ TEM QUE AGIR E TEM ESSA FORÇA DE SER UM INDIVIDUO EXCLUSIVO A TORAH E DEUS EXIGEM EXCLUSIVIDADE DE YUDI O YUDI É UM CARA EXCLUSIVO ÚNICO DENTRO DO CONTEXTO DO POVO DENTRO DO CONTEXTO DA FAMÍLIA DENTRO DO CONTEXTO DA COMUNIDADE MAS VOCÊ É ÚNICO E INDIVIDUAL E SE VOCÊS ME PERGUNTAREM QUE TÉ HAVÉR ESSO COM ROXASANAH QUE TÉ HAVÉR ESSO COM O MES DE ELUL VEJA BÉ CONSTA NA AGMARA E NÓS FALAMOS ISSO NA REZA DE ROXASANAH OVRIM LEFANAF KIVNÉ MAROM DIZ AGMARA MASERH DE ROXASANAH PÁGINA 18A QUE TODA A HUMANIDADE E O POVO DE ISRAEL PASSA NA FRENTE DE DEUS KIVNÉ MAROM UM TERMO KIVNÉ MAROM QUE SIGNIFICA ESTE TERMO TRÊS EXPLICAÇÕES TRAZ AGMARA SOBRE ISTO PRIMEIRA EXPLICAÇÃO TRAZ AGMARA A HATAR GIMO EMBABEL EXPLICARAM QUE KIVNÉ EMBRANÁ COMO O GADO QUANDO VAI SER CONTADO PARA TIRAR O DÍZIMO DOS QUE NASCERAM DAS CRIAS QUE NASCERAM NESTE ANO PASSAVAM POR UMA PORTINHA QUE SÓ PASSAVA UM POR VEZ ENTÃO TODOS PASAM NA FRENTE DE DEUS COMO UM POR VEZ PRIMEIRA EXPLICAÇÃO SEGUNDA EXPLICAÇÃO EM NOME DE RISTAQUISH QUE MAALOT BET MIRON COMO UMA SUBIDA UMA TRÍLIA QUE ESTÁ EM UMA SUBIDA DO MEIO DE UMA SUBIDA UMA MONTANHA QUE TEM UM PENHAZCO DURADO AQUI A DEREITA E A ESQUERDA E QUE AS PESSOAS QUANDO PASAM POR AÍ TEM QUE PASAR UM POR VEZ EN FILERA NÃO DÁ PRA PASAR DOIS JUNTOS ESTO É KIVNÉ MAROM E A TERCEIRA FOI DITA QUE MAALOT CHEL BET DAVID COMO OS SOLDADOS QUANDO ERAM CONTADOS O SENSO QUE TIAM OS SOLDADOS NO EXÉRCITO DAVID QUE FOI CONTADO UM POR UM DIFERENTES EXPLICAÇÕES MAS O SENTIDO NAS TRÊS EXPLICAÇÕES É O MESMO NA HORA DO JURGAMENTO EM ROSHASANAH A GENTE ESTÁ APROXIMANDO A ROSHASANAH NA HORA DO ROSHASANAH VOCÊ ESTÁ SENDO JURGADO SOZINHO INDIVIDUALMENTE SOZINHO ENTÃO IMAGINEM ALGUÉM ENTÃO E AQUI NÓS TIRAMOS DUAS CONCLUSÕES PRIMEIRA ALGUÉM QUE PREGUNTA PORQUE VOCÊ NÓ RESPEITOU SHABAT QUE VOCÊ VA RESPONDER PORQUE FULANO NINGUÉM NÃO TÁ NA MODA NINGUÉM FAZ PORQUE VOCÊ SE RESPEITOU SHABAT PORQUE VOCÊ COLOCA TFILIN PORQUE MEU PAI ME ENSINOU ISSO UMA RESPOSTA E CADE VOCÊ NA HISTÓRIA TANTO NAS TRANSGRESSÕES COMO NA HORA DE FAZER AS MITZVOT VOCÊ FAZ PORQUE PORQUE SE ESTÁ FAZENDO PORQUE VOCÊ NO COME KASHER O PORQUE VOCÊ SI COME KASHER CADE VOCÊ NA HISTÓRIA A PRIMEIRA DISCULPA A PESSA TODO MUNDO FAZ ASSÍ TAMOS AQUI TODO MUNDO FAZ ASSÍ OLHA MODISMO QUE FALAMOS ANTES TODO MUNDO FAZ TODO MUNDO ASSÍ TODO MUNDO SE COMPORTA ESTO JEITO VEM A TORAI TE DIZ OLHA VEM A KMARAI TE DIZ KIVNEMAROM NA HORA DO JURGAMENTO NA HORA DO JURGAMENTO VOCÊ VAI SER JURGADO SOZINHO VOCÊ NÃO VAI PODER JURGAR A CULPA E DIZER ESSO NÃO VAI SER DISCULPAS TODOS FAZEM ASSÍ NÃO É DISCULPA VOCÊ SOZINHO O QUE VOCÊ PENSOU MAIS AIDA NA HORA DE FAZER AS MITSVOT VOCÊ NA HORA SÍ QUE VOCÊ JÁ FAZ ESSE JÁ É UM NÍVEL SUPERIOR VOCÊ NA HORA DE FAZER VOCÊ FAZ POR QUÊ? PORQUE VOCÊ ENTENDE QUE TEM QUE FAZER VOCÊ CHEGOU NA CONCLUSÃO QUE A CHEMA SE MANDA E ASSÍ A TORÁ ESSÍ E POR ESSO EU FAZO O PORQUE VOCÊ A GENTE ESTÁ ACOSUMADO ASSÍ DESE CRIANÇA E A GENTE FAZ ESTÁ APENAS TÔ FAZENDO COMO TUDO MUNDO FAZ PORQUE A GENTE ESTÁ ASSÍ E A GENTE ESTÁ ACOSUMADO ESTÁ MENTARRADO CADE A SUA EXCLUSIVIDADE? CADE A SUA INDIVIDUALIDADE? SE ISSO SE NÃO TEM COMO FICAR DE FRENTE NA HORA DO JURGAMENTO COMO UMA PESSOA QUE APENAS FAZ O APENAS NÃO FAZ O APENAS ELE VAI FICAR EM PENOS JURGAMENTO E VAI DECIDIR OLHA EU FAZO CADE A SUA EXCLUSIVIDADE? E COMO VIMOS? O IEUDI FOI CRIADO SOZINHO O ADAM ARIXÃO FOI CRIADO SOZINHO A BRAM ABI NO TIA ESSE PODER OS DEIS MANDAMENTOS FORAM DADOS EM SEGUNDA PESSOA PORQUE? PARA VOCÊ NEM JOGAR A CULPA NOSOTROS E NEM DIZER QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO PORQUE VOCÊ FAZ PARTE DO MONTÃO QUE NINGUÉM FAZ ENTÃO EU NÃO FAÇO MUITOS PENSAM E DIZEM OLHA NA VERDADE VOCÊ TEM RAZÃO EU TERIA QUE COMPRIR SHABAT MAS OLHA EU NASCI NO MEIO NO MEIO DE NADA SE EU NASCISSE EM NIRUSHALAI NO MEIO DAS PESSOAS RELIGIOSAS ENTÃO EU SE RESPETARIA SHABAT SE EU MORARIA NO VAIORQUE QUE CADA ESQUINA TEM CASHER ENTÃO PODERIA COMER ATÉ CASHER SE EU MORASSE EM NEBRA QUE ENTÃO ME O TZNIUT SERIA DIFERENTE ESSA É A RESPOSTA? CADE VOCÊ NA HISTÓRIA? NA HORA DO JURGAMENTO VOCÊ NÃO VAI PODER JOGAR A CULPA EM OUTROS VOCÊ VAI TER QUE DAR RESPOSTA CADE VOCÊ? CADE SUA EXCLUSIVIDADE? ISTO QUE NÓS TEMOS QUE TRABALHAR NESSES DIAS QUE FALTAM ATÉ ROSHASHANAH PROCURAR SER EXCLUSIVOS SABER OU A GENTE FAZ OU NÃO FAZ PORQUE A GENTE FAZ E PORQUE A GENTE NÃO FAZ E PORQUE A GENTE DEIXA DE FAZER OU SI TEMOS QUE FAZER E TENTAR SER EXCLUSIVOS E ATRELADOS A TORAI MITSU MAS DE FORMA CONSCIENTE NÃO PORQUE NÓS FAZEMOS PARTE DE UMA MODA NÃO PORQUE A GENTE FAZ PARTE NÃO PORQUE EU EU FUI CRIADO SOZINHO E EXCLUSIVO DESTA FORMA DIFERENTE DOS OUTROS MINHA PESSOA É DIFERENTE DAS OUTRAS SEU CARÁTER A GENTE COLOCOU AQUI NESTE LUGAR COM SUAS QUALIDADES SEUS DEFEITOS SEU POTENCIAL PARA VOCÊ EVOLUIR DESTA FORMA E ESTO QUE VAI EXIGIR DE VOCÊ NÃO MAIS QUE ISSO VAI EXIGIR DE VOCÊ EXATAMENTE QUE VOCÊ SEJA VOCÊ E APROVEITE TODO SEU POTENCIAL E TENTE CORREGIR SEUS DEFEITOS ESTO QUE NÓS VAMOS VER EM ROSHA SHANA VE OVRIM LEFANAF KIV NEMAROM PASA NA FRENTE DA SHEM TODO MUNDO É BISKIRAHAT EN UM OLIAR DA SHEM ELE JÁ JURGA TODO MUNDO MAS CADA UM SOZINHO INDIVIDUALMENTE ENTÃO VAMOS AGORA NESES DÍAS DA ELUL ANTES DA ROSHA SHANA NOS PREPARAR E NOS CONSCIENTIZAR NESTE PONTO SEJAMOS INDIVIDUOS EXCLUSIVOS ASSÍ COMO CADA UM IMAGINEM SE QUEREM UMA PROVA QUE CADA UM É DIFERENTE DO OUTRO VOCÊ ESTÁ NUMA SINHAGOGA TEM 300 PESSOAS QUAIS SÃO AS CHANCES DE TER DUAS GRAVATAS IGUAIS PESTOU ATENÇÃO UMA VEZ NISTO? PRESTA ATENÇÃO NULA QUAL É A CHANCE DE TER EM UM CASAMENTO DE 500 MULHERES 500 MULHERES TODOS OS VESTIDOS SÃO DIFERENTES COMO PODE SER? AI MOSTRAS QUE CADA UM O INDIVIDU É DIFERENTE DO OUTRO CADA UM É DIFERENTE E A TORAH A TORAH É FEITA PARA CADA UM DE NOIS SEPARADAMENTE PARA VOCÊ EVOLUIR NESTE POTENCIAL TIRAR ESSE POTENCIAL QUE VOCÊ TEM DENTRO PRA FORA E MOSTRAR QUE VOCÊ CONSEGUE SIM, EU CONSIGO RESPEITAR A SHABAD EU CONSIGO COMER KASHER INDEPENDENTE DA SITUAÇÃO PORQUE SE A SHEM TE COLOCOU NESTA SITUAÇÃO VOCÊ CONSEGUE SEJA EXCLUSIVO NÃO SEJA UM DA MANADA NÃO SEJA UM PARTE DE UM REBANHO VOCÊ TEM QUE SER EXCLUSIVO TENHA ESSA EXCLUSIVIDADE QUE A SHEM JÁ TE DEU VOCÊ JÁ TÁ VENDO QUE NAS GRAVATAS E NOS VESTIDOS E NO GOSTO DE COMIDA CADA UM É DIFERENTE DO OUTRO PODE SER QUE DOIS GUSTA A MESMA COISA MAS TEM UMA COISA QUE É ALGUMA COISA QUE DIFERE NÃO EXISTEM DUAS PESSOAS IGUAIS E NÓS ESTAMOS QUERCER EU FALO PRA MÍ TAMBÉM NÓS TEMOS QUE ESTAR CONSCIENTES DISTO SABE DONDE SE NOTA A DIFERENÇA DONDE SE PERCEBE A DIFERENÇA ENTRE UM SUJEITO QUE FAZ PARTE DO MUNDO QUANDO A PESSOA ESTÁ SOZINHA VOCÊ CONSEGUE ESTAR SOZINHO QUINZE MINUTOS NÃO NA CAMA DORMINDO SOZINHO MEIA HORA REFLETINDO SOBRE SUA VIDA O NÓ O VOCÊ TER MEDO DE FICAR SOZINHO SE JÁ LOGO ESTÁ NO WHATSAPP JÁ LOGO ESTÁ NO COISA JÁ LOGO ESTÁ NO MEI JÁ LOGO NÃO FICA SOZINHO NÃO FICAR ESSE É O PONTO SEJA EXCLUSIVO E ASSÍ SÍ NA HORA DO JURGAMENTO VOCÊ DIZE OLI ASHEME EU ESTOU AQUI EU SOU EXCLUSIVO TODAS AS MITZVOT QUE EU JÁ FAZO EU FAZO PORQUE EU ENTENDO O QUE TEM QUE FAZER EU QUERO FAZELAS E NÃO PORQUE FUI EDUCADO ASSÍ E QUANDO EU ABSTENHO EU ME ABSTENHO DAS DAVEROT E NÃO FAZO PORQUE VOCÊ ASSÍ SE ME MANDAM MESMO QUE ESTÁ NA MODA MESMO QUE TODO MUNDO FAZ EU ME ABSTENHO QUE TENHAMOS ESSA COLOCAÇÃO ASSÍ A GENTE VAI TER COM CERTEZA UN JURGAMENTO ÓTIMO XANÁ TOVÁ UM BORÉJET PARA TODOS QUI TAVOLI MESMO VEGRAFIA QUI TAVOLI UNA PONSO OLIZCÕligen QUI TAVOLI